Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de Forza Horizon 5, mano, e hoje um Corrida Proibida da Discórdia, beleza? Então já deixa seu joinha, mano, deixa, dá aqui a moral aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, porque o negócio é sério. A galera dos Pro tá tudo aí, manda aquele salvão feminino, a galera que gosta de participar demais. Vai ganhar, aí sim, meu amigo Banguela, vai começar de novo, né Banguela, a gente deixou um vídeo aqui, porque o Banguela bugou na hora que quis tirar o carro. Deu tela azul, mas tá valendo. Banguela, você vai com Nissanismo GTR LM, Hokage, o que você tira do carro dele? Pneu. Pneu, não vai poder botar pneu, pneuzinho originalzinho, vai com Deus, tá? Agora é a vez do Hokage, né? Toda ação tem sua reação, né Guilherme, diz Newton. É isso aí, cuidado, senhor. Toda ação tem sua reação, diz Newton. Agora o Banguela vai escolher um probleminha pra colocar no carro do Hokage. O Hokage vai de detchola ainda. Vai de detchola. Ô Banguela, o que a gente tira do carro do detchola do Hokage? Turbo, turbo super charge, não pode colocar. Não pra botar nem turbo, nem super charge, já foi de base já Hokage, total, tá ligado? Vai ser que originalzão. Vamos lá. Meu amigo BioX, esse é rápido, esse menino tem um gatilho esperto na cabeça, né Bião? É isso aí. É, isso aí, meu parceiro, é o Nesquik, esse Nesquik tá me dando orgulho, mano. Vamos lá então. Você, Bião, acaba de Porsche Macan Turbo. Não foi uma das melhores opções pra você. Não é. Meu amigo Gerreis. Oi. Dê seu veredito para o meu amigo BioX. A Porsche Macan Turbo não vai poder trocar pneu. Sem troca de pneu. Só que como diz o Guilherme, né Guilherme, aquele amigo seu, o Nilton, né o Nilton. Não, não. O Nilton, não reagia no Nilton. Puta do que as suas escolhas. Esse parça aí. É, o parça Nilton, você tá ligado. Gerreis. Nossa. Gerreis vai de 918 Spider, Bião. Ah, para. Verdade. Vai ver nada, vai ver nada. Vocês acham que bane ou não? Bane. 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 Só se bane as quatro rodas, daí pode ajudar. Tá, então vou para baixo. Ó, banei uma 918, porque a 918 ela é apelona para a galera de carro que tem aqui, mano. Mas vamos lá. Os amigos da onça. É. Ô, Gerreis, você vai de Nissan Skyline R34 2002, tá? Fechou, fechou. O que você tira, viu, do carro dele? Vai ter que ir com pneu de neve. Fechou. Pode escolher a peça que ele coloca? Pode, pode. Ah, pode. Coisa boa. Pode, pode. O Guilherme tá pegando a maldade no meio do caminho. Fechou. Fechou. Fechou, 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 Fechou. Vai lá, pneu de neve. Gui, como é que você tá, Gui? De boaça? Tô de boa. Suavão na nave mesmo? Suavão. Então vamos lá, então. Você vai de... Eita. Dependendo do que tirar aqui, vai dar... Tem que prestar atenção, viu, Guilherme? Jeep Williams. Você vai de Jeep Williams, Gui, tá? Caramba. 345, o que que você tira, Guilherme? Ele não vai poder trocar pneu. Vai ter que ir com o pneu original, aquele bolachão horroroso, nojento. Tá bom, tá bom. Tá tranquilo, tá safe. Tá safe. Porque aquele carro ali é chato, viu? Nossa. O cara tunar aquele carro ali direito e dar um B.O., meu irmão. Dá, dá. Vamos lá, então. Então ele vai de pneu original, né, Gui, mano? Exatamente. Beleza. A original é da Tina. Ô, velho, eu vou banir o do Gui, mano, também. O que que é? Não rola o Rally Raid, mano. Não rola. Tá. Tá banido. Você que quer, eu vou banir. É o Pro Drive, pô. O Porsche, aquela Porsche que tem o mesmo motor da nossa Toyota. Ah, nossa, que é roubado, é roubado. Então vamos pra baixo. Volkswagen Golf GTI 16 válvulas MK2, Gui, mano. Meu Deus do céu, velho. Ele foi no céu e desceu pro inferno. Seja bondoso que eu já fui castigado já com isso daqui, velho. Vai lá, Gui. É que ano? 9 e 2? 9 e 2. Meu Deus do céu, mano. O que que você tira, Gui? Eu quero que ele vá com pneu, pneuzinho de neve. Pneuzinho de neve? Humilde, 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 humilde. Foi humilde, viu, Gui? Mas que ele podia te destroçar, eu sei. Humilde, 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 humilde demais, velho. Ô, ele saiu de graça, sei, pra você, viu? É, saiu mesmo. Rianzinho, meu parceiro. Relous. E aí, como é que tá aí os Unistatis United? Tá bom demais. Aí sim, rapaz. Deixa eu te dar ideia. Você acaba de vir com o Dodger Challenger SRT Hellcatsom. Delícia. Tá lindo, mas aí, Starlord, o que que você tira? Eu vou tirar o motor. Vai tirar o motor? Vai ser motor. Você sabe que você tirou o motor do Muscle Car moderno, o mais rápido do mundo, né? Então, assim... Exatamente, por isso mesmo. Né, Gui, mano? Tipo assim, ele tirou o motor do carro... Hã? Adiantou nada. Adiantou nada. Você tirou... Starlord, você tirou o motor do carro, que é o... Da categoria dele, é o mais rápido do mundo. Original, ele já. Original, já. Então, assim... Você deu um tchum na água, pra não falar na testa. O que eu tava com medo do Gui falar que tu podia trocar tração no meu golfe, era sacanagem, tá? Eu também tava. Eu tava assim, ó. Não passava nem a agulha, eu falei assim. Eu tava com a mãozinha coçando aqui, velho. Humilde, ele foi humilde. Humilde, humilde demais. Eu tava com medo de não poder trocar motor. Eu falei com o Starlord, o Starlord, eu falei com o Starlord, o Rianzinho trocou o motor dele? Nem sei. Hã? Não troquei o motor. Então fala aí, o que que era, Rianzinho? É... Pode ser não trocar motor. Nossa, Starlord, já jogou cê pras cobras, viu? Nossa, cara. Qual que era o carro que cê pegou, que eu nem lembro? Eu não peguei o carro ainda, não. A gente não tirou o carro, não. Ah, não? Então é a 458 Itália, já. Você nem troca motor mais. O motor dela já é bom. Você nem troca motor mais, tá bom? Ah, vamos, cara de Ferrari ou de Golf. Meu Deus. Não, ela vai ser de Golf, mas o cara não vai nem conseguir trocar motor, velho. E o... Beleza. Então, o Rian... Tá vendo? O Rian já deu nele um tiro no meio do oi, tá ligado? É. O do Starlord bateu na água. O do Rian já acertou forra HS, tá ligado, Guilherme? É, mano. Já forra HS. Não teve dó, não, mano. Teve dó, não. O Detiola já veio? Já, né, Hokage? Já. Beleza. Esse aqui também já veio. Olha, o Zixson. Zixson, você vai de C63 AMG Coupé, meu parceiro. Lula. Bruta, hein? Só que eu tenho uma coisinha pra tirar dela aí. Complicou. Complicou, né? Você não vai mexer na relação. Relação original, tá? Nossa senhora. Era mais fácil ter que batido, viu? Ele paturou o que ele quiser, Guilherme. Relação original. Nossa, isso aí machucou, hein, velho. Relação dos 125 quilômetros de final. Meus pésames a você. É, ué, a brincadeira é Sadi? Agora é eu, né? Fazer o quê? Mas eu me fez chorar. Hã? Aí você me fez chorar. Foi mal, mano. Mas... Mas agora vem a reação. TMA3 aqui, não ganhou no canal, não. É ok isso. Ô, Zix. Hã? Eu ganhei um KTM X-Bow. É... O que você tira? Seja inteligente, pelo amor de Deus. Você não vai poder mexer. Não vai poder trocar o motor dele. Caralho, cara do mal, hein, velho. Ah, mas... Ele não deixou mexer na relação, velho. Mas eu deixei você tornar tudo, porra. Mas o que adianta não ter relação? Uai, mas é ele. A beliga se flag... Tá bom, beleza. Eu vou lembrar disso aí, Zix. Vou lembrar. Mano, vou nessa aí. Vou tornar aqui e o X-Bow já volta. É, galerinha. Nós estamos já aqui presentes. Meu amigo Scan tá aqui, ó. Chegou agora e tá... 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 Tá bloqueando aqui a rodovia. Tá bloqueando a rodovia, meu amigo Scan. Tocador de brimbal. E vamos que vamos, então, para la competição de hoje. Bangela versus Rianzinho. O que que o Bangela tá sem? Sem o pneu. E o Rian? Eu? Sem motor. Sem motor. Sem motor. Sem motor é o motor mais forte do mundo, né? Mas tá valendo. É. Um, dois... Calma aí. Só deixa eu arrumar. O Guth está na minha frente, moscão. O Guth está na minha frente. O Guth está na minha frente. O Guth está na minha frente. O problema tá entre o volante e o volante. Eu tô com pneu de neve, velho. Vamos lá. Tá com pneu de neve? E tá chovendo. Eu estou no lado bom. Tá chovendo. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, o coração lá vai. Hellcat, mano. Saiu desesperador. Vai lavar o Nissanzinho, mano. Não, o Nissanzinho já tá indo embora, pai. Complicado. É o Rian, tu não que sabe. Olha. E não faz pulga, não. Olha lá. Passou direto na chuva. Na chuva. Cortador de grama, é. Cortador de grama. Olha aqui pra você ver como é que tá o Nissanzinho aqui do meu amigo Mangá. Olha lá. Olha isso. Esse cara dele com dois J. Mano, o cara tá zoando com a sua cara, mano. O cara tá tirando a poeira da sua cara, velho. Poeira não é água mesmo, né, Guilherme? O cara tá com dois JZ também, né? Ah, é? Hum, complicado. Você tá com o motor mais rápido. É, você tá com o motor mais rápido. É, você tá com o motor mais rápido. É, ele tá com dois JZ. Não, mas você quer olhar o dois JZ? Admite que falta o braço, pra não ficar mais feio. Gamer versus Hokage. O Gamer é capaz de levar essa aqui, olha. Ou não. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ganha, Hokage. Ganha. O que você tá sem, Hokage? Eu tô sem motor, não posso trocar. E você aqui, mano? Pneuzinho de neve. Pneu de neve. Ai, sim, hein. Só qualidade. Pode ir lá, hein. Vamos lá. Pode ir lá, hein. Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai dentro. Olha, assumiu a primeira posição, mano. Em segundo, o Gamer já sumiu o dianteiro. Ai, já o coração, você só vê aqui no canal Microsoft. O canal de entretenimento automobilístico lá vai. Golfzinha MK2 na chuva, mano. Vai fazer a curva agora. Vai fazer a curva agora. Meu Deus do céu. Ele fez a curva, o cameraman foi olhar o relógio e desibando. Vamos lá. Lá vai, pai. Tá jogando o que, sabe? Detiola tá logo atrás, mano. Comendo toda aquela água que ele tá jogando. Mas não se sabe, mano. Quem pode fazer? Aqui é corrida proibida na água, meu parceiro. Aqui tá caindo o mundo. Patrocínio Forza Horizon 5. Lá vai, mano. Meu amigo Guima. Daquele modelo, mano. Tô sumindo a dianteira. Tranquilo. E calma, vai levando o do Detiola. Engraçado, ó, Maicon. Que antes de começar, o Guima tá chorando aí. Porque... Verdade. Verdade mesmo. Ele tava chorando muito. Guima chorando nos comentários, hein. Ó, Rokai, só porque perdeu, cara. Eu também te amo, velho. Não precisa ficar... Pô, todo mundo aí. É verdade. Eu tava chorando. Rokai, não precisa ficar assim, cara. Calma, Rian. Calma aí, que a treta entra o Antus 2 ali. Tá bom, Rokai. Mas assim, Rokai, a próxima vez você tenta de novo, cara. Tamo junto. Tá ligado de nós, né? Fala, Rian. Fala, Rian. A gente tá falando do carro grandão do... Do Biel. Antes que foi, nós tá falando do carro do cara que tava grandão. Ele falou assim, o que vocês tão reclamando? Vocês tão reclamando de barriga cheia? Eu tô de golfe. E ninguém... Vamos lá, então. Valendo mais uma vaga na semifinal. Gerreis versus Biel X. Um, dois, três. Ai, já coração, mano. Lá vai Gerreis assumindo a ponta, mano. A dianteira, a zona. Eita, o Biel acabou de dar uma batida no bot ali, mano. E tá ficando... Tá fixado na segunda posição. Enquanto o meu amigo Gerreis, mano, já tá ali tentando frear pra fazer a curva com o R34 do Braia. É o Braia, Berg. Você tá maluco, sonho. Você só vê aqui, mano... Não. Você vê Macan chegando perto numa curva no R34, você só vê aqui no caro Microsoft. É só aqui. O que que o R34 tá sem? Alguém sabe? Pneu. Tá sem pneu, eu acho. Tá sem pneu. Macan... Piloto. Olha, que isso, Gui. Brincadeira. Ah, não, Gerreis. Eu não acredito. Pegadinha. Você viu, velho? Tá falando que você tá sem piloto, mano. Meu Deus do céu. É pegadinha, é pegadinha. A R34, mano, valendo e ganha na vaga na semifinal. Agora é Tio Soft e mais o Gui. Eita. 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 O de 100. Eita, se você consegue ganhar mundial, é? Os dois mais... Os dois mais perigosos. Que isso, vai do lado de lá, moço. Ai, tu precisa de... É o F-Rode. É de o F-Rode, pô. Caramba, o cara quebrou. O cara quebrou o bagulhão aqui, mano. É porque é de o F-Rode. Não sei não, hein. O garrinho do Gui aí, é? É, mas tá com pneu original, né? Dá pra ver daqui. Né? Então, vamo lá. Conta aí. Longo. Dois. Três. Micronizado, hein? O cara jogou muito tempo. Não tem muito o que fazer, não, viu, meu parceiro? Não. Não. Não tem esse mais. O mais do carro é o meu. O pneu, o pneu aí, acabou com a raça dele. Olha pra trás. Não. O que foi isso aí? Era melhor descer os dois que vai na mão, pô. É, ué, desce do carro e vem na mão, pô. Mas, pô, hein? Vai com os copos de narrega, não, rapaz. Ai, Deus. Vai com só que o mundo faz. Vai com só que o mundo faz. Ô, esse acho que tá bonito, hein. Nossa. Nossa, pô. Só fazer o feiozinho com arroz que ganha, hein, maicon. É, só fazer o feiozinho com arroz, né? Meu drone tá ganhando com o maicon. Seu drone tá participando, ó. O cacadão sabia não, ó. Eu estou na semi-final. Já dei um batidão aqui no scan, porque o scan tá me parando. Semi-finalite, cara. Ô, velho, você acredita que eu acho que eu não botei play nesse carro, velho? Nossa. Mas, assim, foi por um bom motivo, né, Guilherme? Foi por um bom motivo. Pra quem não sabe, gente, no meio desse vídeo aqui, minha filha passou mal lá na escola. Aí eu saí correndo aqui, todo mundo me esperou. Muito obrigado, galera dos prós, viu, mano, por ter me esperado. De nada. Isso é um vídeo. Nois. É nois, fio. Eu prometi dar coxê pra todo mundo. É, que mentira. Eu prometi danado. Eu prometi dar coxê. Vamos lá, aquela C63 que tive um soft e caprichou. Contra a Ferrari que tá o quê? Com o motor original ou só isso? É, motor original. Então, vamos lá. É, no original da Tina. É, preparado? Um, dois, três. Ai, meu coração, mano. Lá vai. Que isso? É, mas vai limitar, né, pai? Ah, a C63 tá com o V2. Pai, mas tá com o V2, mas não limita essa biromba, não? Tá querendo e curta, né? Eita, isso. Muita senhora! Que voadora de cinco pés não foi essa, Staloy? A Ferrari, a Ferrari tirou o freio da Ferrari. Ah, tiraram o freio da Ferrari, certeza. Isso? Que isso? Na corrida proibida, bem que rola tirar o freio. Tiraram o freio da Ferrari e o volante também. Ele tá virando pro pé. Vem, tirar o freio da Ferrari vai ser maneirão, hein, velho? Gostei. No próximo episódio, eu vou tirar o freio de alguém que vocês vão ver. Tá ferrado, tá bom. Aérea vai ter que frear cinco metros antes. É, filha, a C63 jogando que sabe aí, meu filho. Embriagaram o motorista da Ferrari. Não vai passar no teste do bafômetro aqui, tá? Nossa, mas tava embreagadinho, meu irmão, que cara do Ferrari ali. Camarada da Ferrari ali tava embreagadinho, mano, tal de Staloy aí, ó. Bebeu muito do Rock in Rio, não aguentou não. Vamos lá, então. É, vamos lá, o primeiro classificado contra o segundo aí. Quem que foi? Guima versus Banguela. Vem a Banguela. Oh, meu Deus. Banguelinha. Nossa senhora. Dois cilindros, hein? Que ignorância. Agora a coisa ficou mais embaixo, né, Guima, pessoal? É, agora laticou, tá? É, o Guima tá de quatro cilindros, ele pôs o futebol ali. Mas vamos lá, valendo vaga. Um, dois, três. A primeira vaga na semifinal, mano. Na final, né? Lá vai o meu gorfinho ali, ó. Do meu amigo Guiminha assumindo a dianteira. Mas lá vai, pai. Banguela passou. Ficou amendoim na boca de Banguela. Entendeu? Olha lá, porque tá driftando que sabe. Olha lá, olha lá pra você ver. E lá vai o Guima, mano. O Guima fazendo seu feijão com arroz e garantindo a vaga na final. O gorfinho que ele falou mal o tempo todo. Tá indo pra final, meus irmãos. Tem que ter braço, né, pai? Tem que ter braço. Cada noite sem pneu. Esse carro aqui desliza mais que... Um gorfinho virando mais que Skyline. A gente falou tanto desse gorfinho, mano. Olha lá, velho. Fala do gorfinho. É um monstro dirigindo o gorfinho. Pra sua vez, não me calotar. Eu fui pedoso contigo. Como é que é, Guima? É um monstro dirigindo. Um monstro dirigindo o gorfinho. É difícil. Opa. Pera aí, foi mal. Pegaram eu aqui. Eita. Pô, devia ter deixado ali com tração dianteira esse gorfinho. Ó, lembrando, viu, gente, que corrida proibida. Não vale mais sujar o amiguinho, não, viu, Starlodge? Não sei quem mais bateu no inimigo também. Eu trouxe o bafômetro aí, viu? É, tem que fazer o bafum que o pô tá ali alcanizado. Tá querendo se suicidar. Pô, conta aí, meu amigo aqui, mano. Um, dois, três. Olha o Michael Salt aqui na frente. Eu já digo. Ó. Ô, mano. Eu acho que o Nixx é fofo, velho. O Nixx não tá me contando, velho. Ah, que 240, rapaz. Ô, tô limitando aqui. Olha aqui, amor. Olha aqui. Ué, também tem. Nossa, você tá pegando 240 em um segundo e meio. É, não tem base não, mano. Tá bem cedo aí com os treinos. Se eu tava 200 ali, pouquinho, ele passou eu, como se eu tivesse parado, velho. E o GTR passou, vixi. Vai, GTR, gol! Vai, GTR, gol! Será que tem? Eu acho que pega mais não. Ele vai ganhar não, Pierre. Ah, tem o Braia, velho. Tem o Braia, tem o Braia. Tem o Braia, hein? Eu só fui pra dar o botão. Eu tinha só pra dar o rolêzinho mesmo. Só pra dar o quê? É o Braia. Tiraram meu motor, pô. Agora se eu tivesse pro V8 Racing aqui, aí a coisa ia ficar de boa. Pô, tiraram minha relação. Mas é por isso que ele não me deu tanto do outro lado. Não, mas tirei sua relação, foi proposital. Bora, Braia. Vamos lá. Lá, grande final, mano. Foram o Ferrari, foram o C63 aqui, foram o Dodge Challenger. Olha o que tem aqui. Golfe, respeito o Golfe. É o Golfe. Vamos lá. É o Braia. Ou é o Golfe? Quem é que vai ganhar? Um, dois, três. Ai, já coração, mano. Lá vai o R34 tentando assumir a dianteira, mas não deu conta. Não, deu conta. Deu conta, já deixou o Golfe falando. A porcaria é a tração integral original, velho. É, não tem muito o que fazer, não, né? Eita, fez a Golfe errado, fez a Golfe, o amigo do Golfe passou a dianteira, meu amigo Viva tá garantindo uma corrida proibida, eu não acredito. Eu não acredito. É só fazer seu feijão com arroz, ficou até de dia pra ele celebrar esse grande campeonato. Meus amigos, você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico, mano. Lá vai o Golfe passando o cerol no R34, a coisa mais linda que vocês estão vendo. E eu acho que o R34 não tanca mais, mano. O Golfe, o Golfe é campeão, o Golfe é campeão. É Gui, mano, ele... Olha a altura que agradecou, mano. Não, pode falar que a narração foi pro play, pode falar. Foi pro play. Golfeão. Pera aí, para esse Golfe aí, para esse Golfe aí. Para esse Golfe aí. Tá vendo? Pera aí, rapidão. Tá vendo esse Golfe aqui, ó? Pois é. Não dê, não dê. Não fica falando assim. Ah, que não sei o quê, que não sei o quê. Respeita o Gush baixa renda. Respeita o Gush baixa renda, tá? O Guima é o novo. Ah, não é, não é. Bom guiado, bom guiado. Ah, fala aí, o G-Race. Ó, vocês já perceberam? Toda vez que eu vou na final com o Guima... Pera aí, fica parado, hein. Toda vez que eu vou na final com o Guima, sempre eu dou um jeito de entregar a corrida. Eu acho incrível isso. Mano, o R34, velho. Você perdeu o gol. É, exato. Lembra da última vez que eu tava de colorado? Lembra da última vez que eu tava de colorado que eu entreguei? Você perdeu pra um Golfe, mano. É um Golfe, né? Mano, deixa seu joinha. Valeu e fui!